Reason, Titan, iBuyPower, os três adesivos mais caros do CSGO, que volta e meia são assunto aqui no canal, já que diversos colecionadores do mundo inteiro investem uma grana pesada para conseguir comprar alguns desses adesivos para os seus inventários. Pensando como investimento, principalmente a longo prazo, porque muita gente no passado já ganhou dinheiro simplesmente por segurar esses adesivos por algumas semanas ou meses e pelo fato de serem adesivos muito raros, extremamente escassos. Muito se fala sobre esses adesivos continuarem subindo de preço, claro que falar a respeito de algo é especular. Mas convenhamos, um campeonato que aconteceu há oito anos atrás, que foi o Katowice 2014, mudou a história das skins de CSGO, principalmente porque esses adesivos foram aplicados milhares de vezes, criando skins totalmente diferentes do que era a ideia inicial do CS. Algumas skins, como por exemplo a minha Cavulcan com 4 Titans, ficam completamente insanas com esses adesivos. E por esse motivo, skins com adesivos aplicados são muito desejadas. Não só as skins com os adesivos, mas também os adesivos soltos. Nesse vídeo aqui eu vou te contar exatamente qual é o preço desses três adesivos mais caros do CSGO e também vou comentar a respeito de uma polêmica que está acontecendo, onde um colecionador afirma que os preços dos adesivos não são reais. Esse colecionador fala que na verdade os adesivos valem muito menos do que a gente pensa. Bom galera, eu já venho investindo em skins de CSGO há diversos anos. De um tempo pra cá comecei a focar os meus investimentos em skins raras, como é o caso aqui da minha Cavulcan com 4 Titans, Start Track e Factory New. Uma skin hoje está custando 140 mil dólares, pelo menos essa foi a última venda. De uma Cavulcan, Start Track e Factory New com 4 Titans igual a essa. E a tendência é apenas subir. Devido ao fato do adesivo Titan ser muito raro, existem 43 disponíveis em inventários públicos. E o preço atualizado hoje, em 2022, de um Titan, gira em torno de 50 mil dólares ou 256 mil reais. Mas esse cidadão aqui, o Nubble, está tentando fazer todo mundo pensar que a história é diferente. Já que no tweet dele, no dia 10 de março, ele falou que, de acordo com algumas fontes internas de um grande colecionador chinês, o mercado atual para o Titan holográfico é de 200 mil yuan. A moeda chinesa, que na conversão de hoje dá 80 centavos para um yuan. Então, de acordo com ele, um Titan deveria custar 160 mil reais e não 256. E ele continua dizendo que o iBuyPower deve custar 150 mil yuan ou 120 mil reais. E o Reason apenas 100 mil yuan ou então 80 mil reais. Porém, rapidamente, esse colecionador foi massacrado no Twitter. E o Mercy, que é um colecionador brasileiro, mandou logo uma foto onde o Zippel, que é um dos maiores colecionadores de skins de CSGO, está tentando comprar no Buff, marketplace de skins da China. Três Titans, cada um pelo preço de 250 mil yuan. 50 mil acima do que, teoricamente, o Nubble acha que custa o adesivo. 250 mil yuan hoje seria 200 mil reais. E na minha opinião, e na opinião de muitos colecionadores, esse preço seria abaixo do mercado. E a história continua. Esse Nubble CSGO já se envolveu em um scan, em uma venda de uma skin exatamente igual a minha, que foi uma Vulcan com quatro Titans. Tem um vídeo completo aqui no canal, se você quiser assistir, eu vou deixar indicado. Mas, resumindo, o Nubble se envolveu em um scan em novembro de 2021. Foi algo muito estranho mesmo, bem suspeito. E agora, novamente, ele está se envolvendo em uma polêmica, tentando fazer o mercado de skins high tier crashar, tentando baixar o preço dos adesivos, para, talvez, manipular o mercado e comprar quando está barato, e, mais para frente, vender quando está caro. Mas, se a gente vier aqui no Buff163, o marketplace chinês, e procurar pela última venda de Titan, ela aconteceu no ano passado, e, um Titan chegou a ser vendido por 225 mil reais, acima do que o Zipo estava tentando comprar, inclusive, que era 250 mil Iwans. E uma venda com um preço de 191 mil reais aconteceu, perto do final do ano passado, por um Reason Gaming, muito acima do que ele estava falando que valia. Esses adesivos continuam ficando cada vez mais raros, temos apenas 28 iBuy Power soltos, e 34 Reason Gaming soltos. Quase nunca aparece um novo adesivo desse. Quase ninguém tem coragem de comprar as cápsulas de 2014, onde vêm esses adesivos, e a chance para pegar o Titan e o Iwans Power é minúscula. Essas cápsulas são descontinuadas, então elas não podem mais ser geradas no CSGO de maneira alguma, e os adesivos só podem ser dropados nessas cápsulas. E eu venho acompanhando há mais de um ano, uma planilha que é atualizada mensalmente, com o preço de todos os adesivos de Katowice 2014. Eu vou resumir a valorização que o Titan teve só no ano passado, onde em janeiro de 2021 ele estava custando 20 mil dólares, em maio de 2021 o adesivo já estava sendo vendido por 40 mil dólares, diversos colecionadores compraram e provaram. Em junho e julho do ano passado, um colecionador russo chegou a comprar alguns adesivos Titan 414 holográficos por 60 mil dólares. Porém, esse mesmo colecionador que comprou os Titans por 60 mil dólares cada, decidiu liquidar todos os itens que ele tinha, e voltar a investir em criptomoedas, que foi da onde ele conseguiu o dinheiro para comprar os Titans. Por esse motivo, o preço do Titan caiu para 40 mil dólares no final do ano passado, e agora com novas atualizações na planilha, o Titan está sendo vendido por 45 mil dólares, no mínimo. Porque, na verdade, é bem provável que as próximas vendas sejam acima de 50 mil dólares. Eu confio bastante nessa planilha, e aqui o iBuyPower custa 42 mil dólares, de acordo com o autor, mas o adesivo já está subindo, pois o colecionador que comprou o iBuyPower para aplicar nessa Desert Hydra afirmou que pagou 43 mil e 700 dólares por um iBuyPower, o que responde a pergunta de quanto custa um iBuyPower holográfico hoje em reais. Seria mais de 220 mil reais. O Reason Gaming holográfico sempre é vendido um pouquinho abaixo do iBuyPower, e as últimas vendas foram 40 mil dólares, ou 205 mil reais. E o Titan, vendendo por 45 mil dólares, significaria um preço de 230 mil reais, mas, sinceramente, o preço de 50 mil dólares faz mais sentido nesse momento, já que eu não vi nas últimas semanas nenhum colecionador anunciando um Titan a esse preço de 45 mil, então é bem provável que já tenha chegado na casa dos 50 mil dólares. Novos crafts estão sendo feitos praticamente todas as semanas, como eu venho relatando para vocês aqui no canal, sempre que um novo craft acontece eu faço vídeo, por esse motivo os adesivos estão diminuindo e o preço subindo. E as skins CSGO só estão indo para cima há muitos anos, e é bem provável que continue. Por esse motivo que eu estou investindo bastante em skins com adesivos aplicados, por isso eu posso jogar com elas e me divertir, além de segurar um item que vai valorizar. Claro que também é muito interessante ter adesivos soltos, mas, sinceramente, eu prefiro armas que já têm adesivos aplicados. A valorização é bem parecida do adesivo solto quando é uma skin rara, uma skin que existe em baixa quantidade, como é o caso aí da minha cara. Então, solucionada aí essa dúvida de se o mercado de skins CS está crashando ou não, realmente não está crashando, está tudo indo para cima, está tudo valorizando e os gráficos não mentem. E se você tiver alguma sugestão de um próximo vídeo que eu posso fazer sobre esse assunto, deixa aí embaixo nos comentários para mim. Se você quer continuar vendo esses vídeos a respeito de crafts com adesivos raros, é só clicar num desses vídeos que está aparecendo aí na tela e a gente se vê lá. Tamo junto, falou!